Olá, estamos de volta com Ciência e Existência e no programa de hoje conversamos sobre o barco autônomo que está sendo desenvolvido por pesquisadores da UF para monitorar as águas da Baía de Guanabara e as lagoas de Niterói. Daniel, você também pretende com o barco fazer um levantamento do fundo da baía ou do leito da baía, não sei qual é a palavra mais adequada para usar nesse caso, que tipo de informação pode ser extraída desse levantamento? Então, Fernanda, essa é uma pergunta boa, porque agora o nosso objetivo inicial é realmente fazer o monitoramento da qualidade da água, com sensores embarcados, mas esse tipo de embarcação autônoma, esse sistema autônomo pode ser utilizado para diversos serviços, tanto na área de óleo e gás, por exemplo, para monitoramento e detecção de vazamento de óleo, por exemplo, das plataformas petrolíferas, isso é uma aplicação muito interessante, que evita desastres ambientais, podendo evitar desastres ambientais que a gente já viu. E essa que você comentou também é uma aplicação, que é o levantamento do relevo da baía, relevo do fundo da baía, do fundo dos reservatórios, tem muita aplicação em que as pessoas precisam conhecer como é o relevo ali daquele fundo, daquele leito, daquele reservatório da baía. E como eu lhe falei antes, no bloco inicial, se você for fazer isso com uma equipe de pessoas, você gera um custo mais elevado, você exige uma mobilização maior e acaba necessitando de um tempo maior para monitorar esse local. Inclusive locais que não têm acesso, você não consegue acesso de uma embarcação de grande porte, então uma embarcação de pequeno porte não tripulada, ela consegue acessar locais que normalmente você não consegue levar uma embarcação que seria tripulada, então essa é uma outra vantagem. E tem diversos locais que você precisa saber o relevo do fundo e com uma embarcação convencional você realmente não consegue, não é só uma questão de redução de custo, de tempo, você não consegue fazer. Então isso sim é uma aplicação muito interessante e a gente pretende no futuro embarcar essas sondas de batimetria para fazer o levantamento do relevo de lagos e baías, enfim, reservatórios, é uma aplicação sim. Só para eu ter uma ideia, qual é o tamanho do barco, quantos pés, quantos metros, onde ele fica guardado, ele fica ancorado, como é que é a situação dele? Atualmente, esse veleiro tem em torno de 2 metros, 2 metros e meio de comprimento. É pequeno, é bem pequeno. É, pequeno, é fácil de transportar, não é uma embarcação, como eu falei, não é uma embarcação tripulada, então a gente não necessita de um espaço interno muito grande. O catamarã, a embarcação do tipo catamarã que a gente está programando de construir agora, ela também vai ter mais ou menos essas dimensões. Hoje, ela fica guardada dentro de um hangar que a gente tem construído aqui dentro da universidade, dentro do campo da universidade. É ali que a gente faz a montagem de todo o sistema, os testes dos sistemas eletrônicos, os testes de sensores, enfim. Aí o dátil, e ele fica, a embarcação fica ali durante um tempo, uma semana, um tempo programado para teste. Então, basicamente, essa que é a nossa logística hoje. Entendi. Esteban, o barco, ele pode ser utilizado para pesquisas, pode ser utilizado de forma comercial e até militar. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre esses diferentes usos que esse produto, que essa infraestrutura aí que vocês estão desenvolvendo pode ter na aplicação do dia a dia. Então, no nosso projeto, tem pessoas da Marinha que estão participando, tanto do nosso como também, eles são pessoas comuns, trabalham também na embarcação autônoma da Marinha. E por que a Marinha tem tanto interesse, e na verdade, não só brasileira, as Marinhas de outros países também desenvolvem parques autônomos? Porque a questão da segurança é, obviamente, muito relevante. E para que poderia ser usada a insegurança? Por exemplo, para monitoramento. Um dos propósitos que a Marinha tem é verificar se, por exemplo, existem embarcações clandestinas, pescadores que estão pescando ilegalmente. muitas vezes você não tem como alcançar partes do mar, porque você não tem câmeras que cheguem nesses lugares, que são chamadas de sombras. Então, embarcações autônomas são capazes de mapear e fazer a segurança de toda essa região. Então, é sem dúvida uma das aplicações importantes. Outra aplicação bem interessante é para fazer monitoramento meteorológico. Então, assim como nós temos estações meteorológicas que geralmente vão ficar fixas, ficam fixas em estações meteorológicas, o barco por si só também pode carregar consigo uma estação meteorológica que o tempo todo está fazendo o monitoramento e enviando coleta de telemetria de dados meteorológicos. Outro tipo de aplicação que também nós temos interesse no nosso projeto é de monitoramento da vida marinha. Então, pássaros, enfim, animais, que a gente também tem um projeto de colocar câmeras aquáticas. Então, com isso, você fazer também outro tipo de monitoramento, que é no caso da vida e da fauna e flora marinha. Então, enfim, é uma quantidade muito grande. E, claro, como você disse, transporte também pode vir a ser no futuro uma aplicação muito interessante. É, só não queremos causar desemprego aos condutores das barcas. Fernanda, mas assim, quando você cria uma nova tecnologia, às vezes você só troca o emprego, porque às vezes você gera outros empregos necessários que antes não eram. Tomara, tomara. Vamos torcer. Daniel, o projeto tem apoio da Faperge, né? E também tem uma empresa privada envolvida. Queria que você falasse sobre essas parcerias e a importância delas, por favor. Ah, Fernanda, é isso. A gente tem recurso de agência de comento envolvidas. Faperge, aí depois o Estevam pode colocar também alguma que eu, por acaso, venha a faltar aqui, mas a Faperge é uma delas, que tem apoiado bastante o desenvolvimento. A gente tem, está para iniciar uma parceria com a Prefeitura de Niterói também. A Prefeitura de Niterói tem um, a gente tem uma proposta aprovada com eles, a gente está precisando iniciar agora o projeto. E algumas empresas, né? Desde grandes empresas aí do mercado, a NVIDIA, que é um apoiador aí, o Estevam também pode falar melhor depois, apoia bastante projetos lá com eles, nesse sentido, o desenvolvimento de sistemas com inteligência artificial. E a gente está fomentando, que eu acho que é uma coisa interessante, que vale a pena comentar aqui, a gente está fomentando muito a criação de startups, né? De empresas pequenas, que são formadas por ex-alunos, ex-estudantes aqui da universidade, pós-graduação, mestrado, doutorado, e eles se uniram e criaram uma startup, uma empresa pequena, para trabalhar em conjunto com os projetos que vêm se desenvolvendo para fazer e superar o que a gente chama de zona cinza, né? Que é uma zona que fica entre o produto desenvolvido, não o produto, né? Mas o protótipo desenvolvido dentro da universidade e o produto final que vai chegar à população geral, né? Que vai realmente realizar esse tipo de serviço. Então, assim, existe uma lacuna muito grande entre esses dois universos. E a gente, uma das nossas missões, acredito que o Esteban também e de outros colegas, é vencer essa barreira, conseguir levar o que a gente desenvolve dentro da universidade, que normalmente para na fase de protótipo, para a sociedade, né? Para que isso vire um produto, para que esse produto possa ser utilizado pelas pessoas e possa cumprir, eu acho que, o objetivo principal aí das nossas pesquisas, né? Que é resolver os problemas maiores aí da humanidade. Sim, isso é muito importante, né? A gente sempre fala disso aqui no programa, como que as ideias vão sair da universidade, né? Entrar na vida real, entre aspas, né? Na vida das pessoas. Porque é tão importante que a população, a sociedade saiba, né? O que a universidade está fazendo, está desenvolvendo pesquisa, está pensando para melhorar a nossa vida, né? Isso é muito importante que chegue na população de uma maneira, assim, mais geral, né? Que bom, então, que isso está sendo pensado. E, Esteban, qual é o cronograma de vocês daqui para frente? Fala um pouquinho, por favor. Tá. Bom, a gente já fez um primeiro teste de navegabilidade, então, o barco já está andando sozinho, mas agora a gente precisa colocar o segundo nível de inteligência, né? Que, no primeiro nível, assim, o comportamento dele era ainda muito robótico. O segundo nível, ele já vai começar a aprender mesmo, na medida que vai velejando, andando, ele vai aprendendo e vai entendendo como interagir mais com o ambiente, como aproveitar mais o vento, como otimizar os percursos, e tudo isso na base de tentativa e erro, que é aquilo que eu comentei, tá? De aprendizagem por reforço. Então, na segunda etapa, a gente acredita que vai levar mais uns 4 ou 5 meses para a gente ter essa inteligência mais acurada. E eu acredito aí que, em mais um ano, a gente já vai poder começar a estar fazendo efetivamente o monitoramento ambiental, ou seja, embarcar todos os sensores e tudo mais. Isso para o veleiro, né? Em relação ao catamarã, eu acredito que já vai começar a construção agora, e acredito que em um ano, um ano e meio, que ele também já vai estar começando a poder entrar na água. Mas é um processo sem fim, porque a gente sempre vai estar aprimorando e colocando mais coisas. Daniel, gostaria de falar também alguma coisa sobre essa questão do cronograma, para a gente finalizar aqui. Então, eu acho que foi isso que o Esteban colocou. A gente tem desenvolvido, em paralelo, essas duas embarcações, o veleiro, que deu o impulso inicial desse trabalho. E eu imagino que, no início do próximo ano agora, a gente comece a construção do catamarã. Mais ou menos em meados do ano que vem, a gente consegue fazer os primeiros testes em água, enquanto o veleiro já vai estar em um estágio mais avançado de implementação de toda essa inteligência artificial, como foi colocado. E o catamarã vai acompanhando em paralelo. Mas eu acho que, em um ano, um ano e meio, a gente já tem o sistema pronto e operando com o monitoramento completo. Que bacana! Então, estamos aguardando ansiosamente por esse momento. Agradeço muito a participação dos dois professores, Esteban e Daniel. É sempre um prazer receber pesquisadores aqui no programa. E agradeço muito também a você que nos assistiu. Se quiser rever este ou outro programa da TV Alerj, você pode acessar o nosso site ou, então, o nosso canal do YouTube. TV Alerj, o canal do povo. Até a próxima! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho